Eu sou coordenadora da Escola Básica de Agil, do Paula Marques. Esta escola tem, no total, no primeiro ciclo, 54 alunos, pré-escolar 27. Há uma boa relação com a Associação de Pais, com as câmaras também, a junta de freguesia, com a direcção, por isso há uma boa colaboração por parte de todos e é uma escola boa.